O cano tem que estar com as folhas secas, meio amarelado. Olha o type da chuva, cara. Bah, galerinha! Hoje é dia de gravar com uma youtuber aqui de... aqui não, lá. De União da Vitória. Hoje é dia? É, no vlog de hoje. É a Renata Castilha, ela tem um canal também no YouTube e a gente tá indo lá pra fazer uma gravação com ela. Só que a gente acordou super cedo, que a gente foi fazer outros passeios ainda hoje. A gente acordou 6 horas da manhã, agora são 4 e pouco da tarde, a gente tá morrendo de sono. E a gente não encontrou um poço 24 horas aberto, a gente vai ter que rodar até achar um lugar pra parar. E isso deve ser lá pelas 6 e meia, 7 da noite, só que a gente tá com sono super cansado. A gente tá comendo um lanchinho, vamos ver se a gente acha um café pra tomar, né, amor? Vambora, vamos ver no que vai dar. Precisa tomar um banho, precisa dormir, pelo amor de Deus, que a gente não tá dormindo. Faz dois dias. Isso, basicamente, tomar um banho e dormir. Achamos um poço 24 horas no centro de Irati, mas não tinha banho. Solve, galerinha! Que horrível! É, eu tô com sono até. É bom, ó, é pra... Assim que eu mantenho o avião não acordado, talvez a galera na estrada. É isso aí, galera. Não estamos aí no clima muito bom. Ainda não achamos um poço pra dormir, agora vai cair uma tempestade. Meu Deus, olha só. Aí a galera vai dizer, troca aí a palheta do limpador de para-brisa. Não, não vamos trocar. Vai ficar assim mesmo, tá bom. Tá caindo... Não tá caindo temporal assim, mas tá caindo uns pingãs grossos. Pá, pá, no teto da maria assim. É, pois é uma chuva grossa. Seguindo caminho ainda. Agora estamos em... Tá aí, pezinho. A gente tá entre Irati e Rebouças. É isso aí. Olha lá, galera. Eu acho que tá chovendo o granito, velho. Olha lá. Olha o barulho que tá dando. É o granito, amiga. A pedrinha tá caindo do chão. Vamos pegando... Pegamos neve, gente. Vamos estragar o baga solar, as pedrinhas. Cair os pipoca, a gente tá fudindo. Mas a gente não tem o que fazer. Tá caindo pedrinha, galera, de granizo. Nossa. Tá voando pedregulho, galera. Meu Deus. Uou, uou, uou. Fudeu, galera. Tá ganhando uns pipocão enormes. Ele tá procurando uma árvore agora pra parar embaixo. Ai. Ai, amor. Olha o tamanho. Tá certo? Fudeu. Fudeu, galera. Oh, meu caralho. Deu uma encheada, galera. Agora tá caindo uma pedrinha ou outra. Ah, voltou. Meu canário. Segura aí, Duarão. Mas quando a gente comprou, quando a gente pegou o patrocínio lá da placa solar da Duarão, tava escrito que aguentava pedras de até 40 centímetros. Ai, meu Deus. Cada pedra é um sufoco. Esse é um citador, Duarão. Nossa, cara de bike, galera. Tô tomando pedra no óculos. Seu um pouco depois da proposta, você não vem a calma ali, né? É isso aí, galera. Agora aquela expectativa pra descer do carro e dar uma olhada na placa lá em cima. É isso aí. Como a Vanessa disse, que pouco tempo anteriormente. Graças a Deus, sempre após a tempestade, vem a calmaria. O céuzinho azul agora, aparecendo do nada. Ô, louco, galera. São Pedro é o cara, né? Ó, São Pedro, ó. Não, e ó, agora tem um espacinho aqui pra gente conseguir encostar. Daí agora aparecem as coisas. Assim, é claro. Nossa, galera, foi um aperto e tal. Tá vendo? Quase fudeu a Maria, o perdão da palavra. Porque ele entrou numa ruazinha assim, a Maria já tava com a lama cera, tá vendo? E ia entrar no meio do mato numa valeta. Sabe? Naquela hora do sangue quente, assim, de ficar indo uns pedrão. Era uma, na verdade, era um barranco, assim, de areia, entendeu? E aí dentro do barranco de areia ainda dava pra entrar pro lado, assim, era gramado. Tipo, daí tinha várias árvores, assim, é, uma valetinha. Aí eu falei, eu não iria. Quando eu falei, eu não iria, a Maria começou a... É, tipo, ela começou a patinar e começou a voltar pra trás, assim. Daí a gente teve que voltar de ré ali. No meio das pedras. Saí no pipoco, pra ela também não atolar. Mas fomos embora. Maria Guerreira. Espero que a placa também. Esperamos que a placa também. A placa ainda a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente fizer a parada, a gente vai dar uma olhadinha nela. Até passou sono. Vamos embora. Vendo a mão da fora... Vai! Que engraçado. Nossa, que engraçado. Nossa, que engraçado, é um doido. Tem que engraçado, sabe o que a gente vai fazer? Não tinha nada pra fazer, a gente não tinha o que fazer. Ah, pra pra cima, né? Eu não grito no ouvido das pessoas. Tem que passar de novo. Ah, galera. A chuva voltou de novo. Tamo lá na chuva. Agora, ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. E ajuda, meu Deus. Acho que tem pedra de novo. Nossa, Maria. Olha ali no rosto, Maia. Hã? Nossa, Maria. Ah, que saco, homem. Ai meu Deus, galera. Tá voltando, galera? Meu Deus, já não acredito. Pai, que engraçado. Depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Já diria o vento de tarde. Como é que me volta esse negócio? Não pode. Pelo amor de Deus. A placa da flor eu não vou aguentar. Não vai, meu Deus. Doarão, mais uma plantinha. Só mais uma. Não é mau uso, tá vendo? Deus amado. Se esconder. Meu pai amado. Caceta. Ai. Ai. Pedra caindo. Tô ouvindo o rosto. Se parar um pouquinho, eu vou lá pegar uma pedra. Pô, gato, eu acho que a gente podia sair andando. Olha só. Tá ali, ó, já. A gente tá bem... Olha lá, gato, pedrão. Ai, tem que pegar uma pedra na cabeça. Ai. Vanessa vai levar uma pedra pra vocês. Vai lá, amor. Vai, amor. Tá todo mundo na apreensão. Pega, pega, pega. Tomou uma pedrada na cabeça. Não, não vai. Relaxa, tá tranquilo. Não tá caindo pedra ali. Não. Aí a gente caiu... Acabou de cair um pedrão bem aqui na frente. Ai, se tiver... Ali, ó, gato. Ali, olha. Ali, olha. Oh. Oh, meu canário. Deu? Vem pra dentro, Guia. Olha aqui, velho. Ai, que cabeça. Sai daí, guria. Oh. Oh, meu caralho. Olha isso aqui, galera. Oh, meu Deus. Olha aí. Nossa, certeza, gato. Mas acho que tá todo mundo andando, gato. Vamos andar, ó. Vamos sair daqui, não adianta. Vamos fazer telele. Vamos. Aberi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá andando eb?- Vamos lá. Vamos lá ebora. Vamos lá ebora. Vamos lá ebora Sois. Já saiu da areia ali, tá? Nossa, Maria, vamos! Vai, Maria! Vamos sair daqui, galera! Galera, vocês viram isso? Que loucura! Vai, Maria! E não parou, tá? Tá caindo ainda. Só me enlizou tipo, acho que esse tamanho assim, né? Mas todo mundo tava parado e meio pipocou assim, porque o que acontece? Dá uma olhada lá, ó. Dá pra ter esse ensalador. Aí tipo, vamos tentar sair, entendeu? Às vezes a gente tá parado aqui tomando pedra. Vai, Maria! Ó, já amenizou. Veio, a gente tá tomando pedra a 100 metros. Apenizou, acabou de roubar o pedrão. Ai! É, foi ligado. Você ligou? Tá ligado. Bom, galera? Não foi legal. Não. Tivemos mais uma trégua aí. Mas agora a gente só para pra dar uma olhada mais pra frente. Vamos tentar dar uma corrida que agora... Sair desse... Pra ver se a gente foge dela. Porque a principal, a nuvem tá um pouco pra aqui, pra... Quase em cima da gente, mas mais pra trás. Ela tava vindo meio que de lado assim, ó. Então a gente tem a possibilidade de ainda estar em cima da nuvem, mas ela tá chovendo de lado. Então vamos dar pipoca pra ver se a gente sai dentro. Vocês viram que parou de chover agora de novo. Pra lá o céu tá azul. Vambora. Não bastasse tudo que a gente faz com a Maria, tipo, pega estradão, pega cascalho, meu, sacrifica a guria. Agora ainda tá levando pedrada na estrada, coitada. É isso aí galera. Aqui tá a Maria. Aqui alguns caminhões. Lembra do posto que a gente falou. Procedimento padrão sempre de parada nossa. Portinha do Kombi. Virada pra frente lá do posto que é 24 horas. Pelo menos é uma segurança pra gente aí. Pra alguém vir aqui, eu ficar mexendo na Kombi e tá na frente do pessoal. A gente começa a gritar, eu ligo o alarme. Eu sempre dormo na mão. Se alguém meter a mão dentro da Maria também perde a mão. Porque tem o facão lá e tosa. Olha a pequenininha. Eu e a Maria. É isso aí. Tem que cuidar dessas duas baixinhas aqui, né? Tesourinho. É isso aí rapaziada. A gente espera que vocês tenham gostado de mais desse vlog. Estamos aqui mais no final do dia. É, espero que vocês não tenham gostado, né? Porque não foi nem um pouquinho legal a situação. Ai gata. Espera aí galera. A gente não olhou. Vamos lá dar uma olhada agora antes de terminar esse vlog. Espera aí. Vamos lá galera. Agora ver como ficou o nosso teto. Sujeira. Por isso que eu digo né velho. A camper do arão é foda né velho. Os bichos produzem uns produtos muito top né velho. Essa foi a prova de fogo velho. Meu Deus. Destruídos ali. Meteoro de neve em cima da Maria Eugênica. Meteoro de neve não. De gelo né gato. De gelo velho. Qualquer coisa. Mas fuzilados velho. Vocês viram né. Foi bastante agressivo assim. Foi cabreiro. Então. Como já foi essa aventura aí. Hoje durante o dia. Esse nosso passeio ali com a Maria durante a estrada. Isso deve acontecer algumas vezes. A gente passar por alguns sufocos que a gente não espera. Que não. Mas né. Mas a gente. Todo imprevisto é previsto. É isso aí. Mas graças a Deus a gente conseguiu parceiros aí da nossa aventura. Que nos deram produtos de altíssima qualidade. E funcionaram muito bem. E resistiram aí a primeira pedreira. Acho que a gente pegou aí. É isso aí então galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like pra nós. Joinha. Tá bom. Se vocês gostaram também. Comentem aqui embaixo. O que vocês acharam aí. Dessa chuva aí. Que caiu dentro da Maria. E das pedras lá. Vocês viram meus pedregulhão. Bem feio né velho. Ô louco. Não se esqueçam também de se inscreverem no canal. A gente tem muita aventura aí pela frente. Essa foi mais uma. Amanhã então. A gente vai fazer a gravação com a Renata Castilho. Isso aí. Ela é a... A Pinapis e Pinapis. Pinapis e Pinapis. A gente vem chamando ela assim. Desde que a gente conseguiu fazer o contato com ela. E a gente gravar. Ela que na verdade veio falar com a gente. Ela gravou também com o Andrew lá. Em Joinville. E aí a gente falou lá. Vamos lá gravar com ela. A gente tá quase que em União da Vitória. Amanhã de manhã a gente deve almoçar na casa dela. Ela nos convidou. E aí passar o dia com ela lá também. Conhecer um pouco mais de União da Vitória junto com ela. Vem com a gente também no próximo vlog então. Pra conhecer. Com certeza vai ser bem legal. É isso aí. Compartilha com seus amigos. Tá gostando aí dos nossos vídeos. Pra galera poder acompanhar também né. É isso aí.